Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, eu acho que a maioria de vocês deve saber que toda semana lança um item novo no Fortnite Battle Royale, né? E o pessoal está postando que o novo item dessa semana será a famosa besta explosiva Sim, manos, os arquivos desta besta explosiva já foram encontrados há bastante tempo aí no meio dos arquivos do jogo Só que até o momento ela não foi lançada E todo mundo sabe que no domingo ou na segunda-feira a Epic coloca lá na aba de notícias do jogo O anúncio do novo item que será lançado durante a semana E até o momento que eu estou gravando aqui o vídeo pelo menos, eles não colocaram o anúncio deste novo item E muitas pessoas apostam que o novo item dessa semana pode ser esta besta explosiva Não se sabe se vai ser, obviamente, mas por ela estar já dentro dos arquivos do jogo há um bom tempo O pessoal está acreditando muito nisso Todo mundo sabe que a besta normal foi tirada do jogo há bastante tempo Ela ficou alguns meses aí no game e foi retirada depois de um tempo Ela foi colocada no famoso cofre, né? E vocês estão ligados que no cofre o único item que voltou realmente do cofre foi um míssel teleguiado Teve também o quicante, mas ele é um pouquinho diferente antigamente E agora a besta pode voltar, mas não como a besta normal de antigamente Agora como besta explosiva Não sei se você vai, tipo, tacar uma flechinha e vai explodir, vai ser tipo uma lança granada Eu não sei como é que vai ser Acho que ela vai ser um pouco mais utilizada Porque a besta antiga foi retirada do jogo pelo motivo de que poucas pessoas usavam Então a Epic Games pensou assim Ah, pouca gente usa, vamos retirá-la do jogo que não faz diferença Eu sei que muita gente gostava da besta, né? Mas realmente as estatísticas apontam que poucas pessoas utilizavam ela no meio de uma partida Então ela foi colocada no cofre e agora estão pensando em recolocar ela no jogo, né? Voltando assim como uma besta explosiva Tomara que ela seja realmente lançada nessa semana, né? Não é oficial, mas tomara que seja nessa semana Porque eu quero ver como é que vai ser esse novo item Mas enfim, agora trocando de assunto Falando de uma suposta nova skin com tema de dinossauro Porque é o seguinte, desde o lançamento da quinta temporada Tivemos um novo bioma de deserto, né? E lá naquela área de deserto foi colocado três estátuas de dinossauro Essas três estátuas aí E o pessoal está comentando bastante De que terá uma nova skin com o tema do dinossauro roxo Por que isso, Agapes? Bom, porque nós temos o Rex já há bastante tempo, né? Que ele combina totalmente com o dinossauro aí no jogo E também a terceira office, né? Que também é idêntica a outro dinossauro Aí sobra o roxinho, né? Então o pessoal está apostando muito Que terá uma nova skin aí de dinossauro roxinho no jogo E realmente faz um pouco de sentido, tá ligado? Não é aquela coisa, nossa Vai ter certamente, né? Só uma teoria mesmo que o pessoal está apostando Mas um pouco de sentido até que faz Porque só temos duas skins de dinossauros E essas duas skins são idênticas Às dinossauros que temos no mapa do jogo Então quem sabe teremos uma nova skin de dinossauro aí Em breve ou até daqui a alguns meses Não se sabe quando aí no Fortnite Battle Royale, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando que hoje também vai acontecer a nova anomalia Lá na cidade dos Tomates Eu falei ontem, né? Que esse evento poderá acontecer às 3 horas no horário de Brasília Ou também às 7 horas da noite no horário de Brasília Então fique ligado Se não acontecer às 3 horas Pode acontecer às 7 horas da noite No horário de Lisboa, de Portugal Irá acontecer às 7 horas da noite Ou poderá acontecer às 11 horas da noite, beleza? Então fique ligado você também de Portugal Para esse novo evento que irá acontecer hoje aí no Fortnite Battle Royale Será que o Tomatão vai voltar? Ou vai vir uma cabeça de palhaço? Muita gente tá falando também Eu não sei Mas enfim, fica aí a expectativa para esse novo evento também, beleza? Então é isso, mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito E mande pro seu amigo aí que adorava usar a besta antigamente Que ela poderá voltar no jogo em breve aí Como forma de besta explosiva Ou também pro seu amigo aí que adora conhecer as novas skins Ou teorias de skins Que o pessoal está comentando bastante aí na comunidade do jogo Então é isso, mano Valeu, falou, aquele abraço E eu fui!